E a população é um forte aliado no combate à pirataria. Por isso, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria vai premiar mais uma vez iniciativas voltadas a esse tipo de crime. As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro. O Brasil perde por ano bilhões de reais em receitas e geração de empregos com o comércio de produtos piratas. Isto sem falar nos crimes que a pirataria ajuda a movimentar. Quando você comercializa um produto pirata, que você acha que está fazendo um ato inocente, cada produto pirata que você compra, você está financiando uma bala perdida, uma pedra de craque, um órgão comercializado ilegalmente, o tráfico de uma criança, o sequestro de uma criança, muitas vezes para retirada de órgão comercializado no comércio negro. São coisas violentas. O trabalho escravo de crianças, o comércio de escravas brancas, a prostituição infantil, tudo isso é financiado pela pirataria. Os medicamentos e os cigarros são os produtos que mais entram de forma ilegal no país. Para se ter uma ideia, de janeiro a junho deste ano, a Receita Federal apreendeu 760 mil unidades de medicamentos. Os valores em apreensão mais que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Os cigarros também ultrapassaram os 103%. Para estimular o combate a esse crime, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça lançou há três anos o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. O Sim de Receita foi o vencedor das duas primeiras edições do prêmio. Eles desenvolveram um projeto educacional chamado Viva a Originalidade, que trabalha com a valorização da cultura brasileira e, vamos dizer assim, a valorização do produto original. Então, a ideia é você associar, dessa campanha do Sim de Receita, você associar essa originalidade, que é fruto de um trabalho feito pelo artista, de investimento, de tempo, de energia do artista, e como exemplo, então, de que é algo que tem que ser valorizado. Enquanto que a pirataria, ela é exatamente o oposto dessa originalidade. Viva a Originalidade é uma campanha dentro da nossa campanha. É um apelo para chamar as pessoas que investir no que é original vale a pena. O formulário de inscrição para o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria está disponível na internet no site do Ministério da Justiça.